Tô a tropa de surfista aí, alô Macumba, alô Sobrinho, alô DG, alô R.B. pega a visão Itaguaí, os menor tão pesadão, vamos pular no C.T. aí também, pula no cação Se liga só, já assona os irmão, dizem toca os A.E. e também, os AK de pentão Chama o D.G. e fala que é missão, brota com roupa de mata enquanto os cria aqui no pistão E o sobrinho, já brotou de R10, já falou pro R.B. vou camuflado, de cabeça aos pés E o surfista, que falou tu não se esquece, mais um território levantando a bandeira Do CL, vou te falar, o vermelho abre o olho, o Macumba deu um papo Que o cação é cereja do bolo, pode aguardar, esse ano você não passa Pode avisar o Alda que o D.D. quer voltar pra casa, quer feita nóis Tu só pode tá maluco, pega a visão legal 220, tá dominando tudo Só a tropa aí, a tropa do surfista, a tropa do Macumba Alô sobrinho, alô T.G., alô RB, surfista não tem jeito, tu é pica meu mano Pega a visão Alô, alô, nova pula no cação Alô, faz surfista Alô, alô, nova pula no cação Muita gente entra pra firma, escutando o papo reto Do conselho meus amigos, e sempre trabalho certo O D.G. fechou com a gente, na intenção de somar Juntinho com o Macumba, e o RB do AK Trocar tiro é maneiro, em geral já tá ciente E pra chegar no surfista, tem que passar pela gente O sobrinho tá no pistão, e não tá de brincadeira O D.G. de olho vivo, e quem passa na fronteira Liderando a guarnição Macumba chegou depois, o surfista é de AR O sobrinho de B2, vou te dar o papo reto Alemão, tu pode vir É a tropa do surfista, é o complexo do Itaguaí Só rapaz, é o Itaguaí aí Faz o cinco, porra, faz o cinco Só a tropa do surfista, a tropa do Macumba Bagulho tá bom complexão, mano Infelizmente, só se muda a geração A tropa do surfista em Itaguaí Foi a solução, e na três ponte Cé lhe deixou ciente, tá com medo, sai da vida Mas aqui tem que ter um de frente O papo é reto, de longe nós não te erra É a tropa do surfista que vai Pular no CTA, se liga só Bota bala pra comer Dá um toque no surfista, no Macumba E no RB, chama o D.G. e fala que é missão A tropa do surfista tá ligado Vai pular no cação Faz o C, faz o L Faz o C, faz o L A tropa do surfista, fechadão com o CL Faz o C, faz o L Faz o C, faz o L A tropa do Macumba, fechadão com o CL Alô surfista, pega visão Em Itaguaí, é mar de sem fuzil O dente do surfista tá valendo 50 mil, se liga só Olha, vem no sapatinho Ou do seu lado tá o Macumba O D.G. e o sobrinho, pega visão O cana, o cana, o cana O cana, a joia, o salu, isso sim é vida de chefe Com uma loura e uma morena No estilo paniquete O surfista virigou Fechou o show de 20 mil Manda vim a jopa nova Não esquece o Nike de mil E nessa apresentação vou para o Rio de Janeiro Vou ligar pro Macumba Tomar um chope no pesqueiro Brindar a nossa saúde E agradecer a Deus E falar com o sobrinho Que Itaguaí venceu Tá tranquilo Pode chegar, seja bem-vindo Hoje eu curto minha família Marolando com os amigos Tá tranquilo Pode esquecer que eu não brinco A tropa é do surfista Tá 5.5 Só após a Itaguaí A tropa é do surfista Não tem jeito, porra Melhor gestão, porra Na tropa do surfista O plantão tem dois De dia só a cá De noite só vem a dois Na tropa do Macumba O plantão tem dois De dia só a cá De noite só vem a dois Oh, 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 oh Cada dia um setor Oh, 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 oh Cada dia um setor O X9 tá na pista O Macumba que falou Oh, 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 oh Cada dia um setor É a tropa de Itaguaí É o bonde do surfista, porra É firma milionária Não tem jeito Fecha morador Mas fecha sem medo A tropa do surfista É relíquia do Macumba E é futuro garantido, valeu? Itaguaí Tá mó complexão Tá tudo dominado Tudo 5.5 Mó paz Morador feliz E as crianças brincando